Oi meninas, eu vou fazer aqui um snap de recebidinhos do mês. Várias empresas têm me mandado vários presentes e esse aqui é um deles, olha só. Da NET, esse é especial. É um presente dois em um porque é a conta do telefone e da internet. Aí você já paga e pagou as duas contas. Esse aqui eu gosto muito de receber, é o gás natural. Eu adoro ter gás natural em casa. Essa aqui é a fatura do cartão de crédito do Bradesco, só que eu tenho débito automático, então nem preciso me preocupar, olha só como é que é prático. Temos aqui o boleto da imobiliária, né, pra pagar o aluguel e o condomínio, esse sempre chega. Adoro, adoro ter um teto super faturado no Rio de Janeiro, amo. A conta daqui começou a vir há pouco tempo, dá claro, porque eu tinha pré-pago e agora eu fiz uma conta. A pessoa subiu na vida, agora ela tem uma conta que chega. E o mais esperado de todo mês é esse aqui, laranjinha. Ah, esse aqui é um bafô. Todo mês eu fico ansiosa pra chegar. Eu quero ver o que que tá dentro, o valor que tá dentro. É super interativo você ver se tá com a bandeira vermelha, se tá com a bandeira... Nunca esteve contra a bandeira, só a vermelha mesmo. E é isso, meninas, esses são os recebidos do mês. Espero que vocês deem um joinha aqui no meu vídeo. E obrigada, beijo!